Oi gente, mais uma vez voltando aqui com os vídeos, tive que mudar de dispositivo, então a câmera tem uma abertura diferenciada na lente, então acabei tendo que mudar um pouco a posição da câmera, mas enfim, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre as desvantagens das esferográficas, eu posso fazer aí uma relação de desvantagens, mas fazendo assim uma comparação mais próxima com o lápis de cor. Bom, a primeira desvantagem que eu vou falar é em relação à mistura de cores, tá gente? Quando a gente pensa em misturar cores, a gente pensa em degradê, a gente pensa em mesclar uma cor com a outra, e eu acho que as esferográficas têm essa desvantagem porque a pessoa que quiser fazer um degradê, uma mistura de cores, ela vai ter que precisar ter um pouquinho mais de paciência do que a gente já pede para pintar com esferográficas. Então, quando a gente pensa em fazer um degradê, como o caso eu fiz aqui nessa parte de cima da auréola da Andrea, que eu comecei com o azul mais claro e fui deixando mais forte até chegar ao mais escuro aqui nas bordas, eu demorei bastante tempo para fazer isso, porque é traço a traço aqui, tá gente? É traço a traço. Então, quando eu fui fazer esse desenho da Kengo, eu já não tive muita paciência para fazer esse degradê aqui, porque o meu objetivo maior era deixar algumas áreas só mais fortes do desenho. Então, esse planejamento eu fiz antes. Se eu quisesse ter feito com esferográfica, iria demorar um pouco mais o desenho, porque não é fácil fazer essa inserção de uma cor na outra aqui, sair de uma cor mais clara para mais escura ou vice-versa. Então, essa decisão de não fazer com esferográfica foi minha mesma, um planejamento anterior ao desenho. Então, como eu falei para vocês, quem não tem paciência para pintar com esferográfica nem comece. Então, use apenas como forma de economia dos seus lápis para pintar as pequenas desses livros que têm esses detalhes de micrófono. Outra desvantagem, gente, da esferográfica é que ela não apaga. Não adianta você tentar usar borracha no seu colorido, porque vai apenas danificar a folha. Você vai rasgar a folha e você não vai conseguir apagar o pigmento da caneta. Então, para que você chegue a um resultado bom assim, é necessário calma, faz um pouquinho por dia. Não tenta fazer as coisas com pressa, se errar, tenta ver qual é o material que se sobrepõe às esferográficas. No caso, se você tiver tinta, tinta PVA, outro tipo de tinta, outra caneta que se sobrepõe à esferográfica, se você costuma fazer testes, utilize. Eu normalmente utilizo tinta para cobrir as esferográficas, porque eu não tenho nenhum outro material que faça isso. Faça esse papel. Então, essa é uma das desvantagens que se tem, não apaga. Outro problema das esferográficas é a falta de cor, diversidade de cores. Como eu falei para vocês, com exceção da azul, daquela azul que a gente escreve normalmente em documentos, em sala de aula, todas as cores que vendem no Brasil estão aqui nesta mesa. Eu posso dizer isso, eu posso afirmar com convicção, porque eu já procurei muito nas esferográficas. Muito, muito, muito mesmo, outras cores, cores diferentes. E posso dizer para vocês que as únicas que a gente encontra no Brasil são essas. E não se iludam com essa aqui, porque essa daqui não é amarela. Só uma coisa, gente. Existe, sim, bique amarela, mas não vende no Brasil. Eu não sei porquê. Eu sei que vende na Europa. Eu já até ganhei uma de presente do meu amigo Alex Martins, que é uma canetinha assim, que chita, agradeço muito a ele pelo presente que ele me enviou. Que ele mora em Portugal e ele encontrou essas canetinhas lá e me enviou. Mas, aqui no Brasil, a única, como eu falei para vocês, a única amarela que eu encontrei, que não é amarela, amarelo de amarelo mesmo, digamos assim, o que eu chamo de amarelo Minion, que é aquele amarelo mais claro, foi essa aqui. O amarelo Minion é esse aqui, né? Esse aqui que eu falo para vocês, esse amarelo aqui. A única amarela que eu encontrei no Brasil, que tem uma tonalidade interessante, é essa daqui. As outras tem uma tonalidade próximo do marrom, mais escuro que isso, né? Então, se você for atrás de uma caneta amarela, que queira ter o resultado próximo desse dourado aqui, encontre essa aqui, né? Tente encontrar essa daqui, que é uma caneta sem marca definida. Eu já falei anteriormente que ela é difícil para pintar áreas grandes, por isso que um dos meus vídeos anteriores eu ensino a usar as esferografias para áreas pequenas, né? Então, por exemplo, trabalhar em vestidos, assim como o caso desse vestido aqui, que eu até uso um pouco de áreas de luz aqui mais claras, é muito difícil, gente. Passa-se, assim, muito tempo num colorido que tem áreas grandes para pintar com esferografia. Aqui, como é essa área do cabelo, apesar de ser grande, né? Eu não tive, assim, muito trabalho porque eu não queria um resultado uniforme. Como o próprio cabelo, né? Com a incidência da luz, tem essas, digamos assim, diferenciações de brilho, né? Em determinadas áreas, então eu não queria uma coisa muito uniforme. Então, para mim, esse resultado aqui ficou bom, tá? O que eu queria. Apesar de ter áreas mais claras e mais escuras, é justamente a questão da pressão que a gente usa na mão quando a gente vai usar a esferografia. Como eu falei para vocês, eu já até demonstrei aqui no vídeo anterior, eu vou demonstrar novamente. Essas canetas esferográficas, elas não pintam bem, tá? Em papéis ásperos, como o caso desses das edições nacionais dos livros da Johanna Basford, tá? Por exemplo, aqui eu usei o azul e eu encontro muita dificuldade em tornar essa tonalidade uniforme, justamente por conta dos poros. Uma vez eu postei, logo no início, quando eu postei esse fundo, as pessoas falaram, ah, continua, tá ficando legal, mas eu não gostei, justamente porque eu não estava conseguindo o resultado que eu queria. Aí, por exemplo, recentemente eu tentei aplicar aqui nessa área o preto, eu fiz essa caca aqui, né? Horrível. Eu não sei como é que eu vou fazer para consertar isso e nem sei também se eu vou voltar a consertar esse desenho, tá? Isso vai depender muito também da minha vontade. Eu tinha a ideia de pintar essa coruja com esferográficas, né? Deixar o fundo com esse azul e com algumas partes das bordas pretas e pintar as folhas com o lápis da Maped, mas não sei se eu ainda vou ter essa vontade de continuar, tá? Então, o resultado não é muito bom para áreas grandes nesses livros, certo? Para áreas pequenas, como eu já falei, retornar, reforçar, pode usar, tranquilo. Outra coisa, quando a gente vai colorir, por exemplo, e quer uma tonalidade mais fraca de uma determinada caneta, né? A gente tem que controlar no peso da mão. Por exemplo, aqui, no vídeo anterior que não saiu áudio, eu tinha feito um exemplo na contracapa aqui do livro que eu uso, né? Que eu faço, que é esse livro aqui. Eu fiz aqui, coloquei aqui um exemplo da mesma caneta pintando com mão de bruxa, que eu falo, né? Para a Mana Sacha sempre, a Mana Sacha que vive me ensinando algumas coisas, né? Inclusive, foi ela que me ensinou a fazer esses pontinhos aqui. Essas duas foram ela que me ensinou e esses dois aqui foi a Mana Cris, que até saiu aqui o pontinho da tinta PVR que eu usei. Destacou, né? Que para vocês verem como é difícil pegar aqui alguns materiais em cima da esferográfica. Então, até mesmo a tinta teve um processo aqui que saiu o pingo. Acho que não sei se foi nesse vídeo ou se foi no anterior. Está até aqui, ó. Esse pedacinho da tinta. Na verdade, era assim, ó. Que ficava. Então, aqui embaixo é a tinta Uniball, né? Esses traços. E eu fiz baseado num tutorial que a Cris Lopes fez para mim. Eu pedi para ela fazer para eu tentar fazer, né? Semelhante aos brilhos que ela faz, né? Esses brilhos brancos. Esses de baixo são os menorezinhos, só que como eu percebi que por mais camadas que eu usasse com a Uniball continuava ficando opaco, né? Porque a esferográfica, não sei o que acontece, ela absorve muito a tinta, não sei. Ela não permite que outra caneta fique por cima dela. Como estava opaco, eu peguei um boleador e coloquei aqui um pontinho em cima da parte central do brilho. Então, eu só consegui entender como funcionavam esses brilhos quando a Manasasha falou assim para mim, Mano, mãos de fada. E eu sempre brinco com ela com essa questão de mão de fada e mão de bruxa. E ela, às vezes, quando posta também nos vídeos dela falando sobre isso. Que é justamente essa questão aqui. Mão de bruxa é isso aqui. Mão de fada é isso aqui. O que seria a mão de bruxa e a mão de fada? Deixa eu pegar aqui uma esferográfica para mostrar para vocês. Vou pegar uma. Essa aqui é a azul, vou pegar a rosa. Tá? O que seria a mão de bruxa? É você pegar a caneta, né? Como muita gente tenta colorir dessa maneira. E fazer movimentos de vai e vem, assim, em sessão. Impressionando a esfera contra o fadão. Aqui você vai obter a tonalidade mais forte da caneta. É isso que você quer? É esse resultado que você quer? Então tá, continue assim. Só que, pela experiência que eu tenho, tornar isso uniforme é mais difícil do que se você fizer mão de fada. Como é o caso desse exemplo que eu vou colocar logo aqui embaixo. E você ir acrescentando cor à medida que você vai querendo. Para fazer degradê assim também, tá? Começando sempre do lado mais forte. E pressionando o mínimo possível da esferografa no papel. E soltando na medida que você vai passando para o lado oposto. Então observem aqui que a gente tem uma área mais forte aqui e mais fraca aqui. Então se você quer áreas super fracas, aí você tem que fazer mesmo pressionando igualmente em cada área, de cada lado. sem fazer esse movimento de golpe. Mas mão de fada, né? Colocando sempre o dedo o mais distante possível da esfera, no que você conseguir ter o controle, né? E passando como se fosse uma pena em cima do papel. Pensem que até quando você passa como se fosse uma pena, você consegue obter o pigmento, a tinta da caneta, da esfera esferográfica no papel. Então aqui eu já tenho uma tonalidade mais uniforme. Lógico que como eu estou fazendo com pressa, né? Eu estou só para demonstração, né? Então aqui você tem mão de bruxa, né? Mão de fada intercalada com o mais forte e o mais fraco, pressionando a esfera um pouco mais nessa área da esquerda. E aqui uma cobertura mais uniforme, né? Foi isso que eu tentei demonstrar aqui com a azul. Mão de bruxa, mão de fada. Que no vídeo anterior não saiu áudio nenhum. Então eu estou refazendo aqui o exemplo. Então essa é uma das desvantagens também de se usar a esferográfica. Porque se você não souber como controlar esse peso da mão quando vai colorir com a esferográfica, você vai ter o resultado que eu obtive há quase um ano atrás, quando eu denominei o meu desenho. Esse desenho há um ano atrás, né? De patati-patatá. Porque como eu não tinha o controle do peso, eu peguei essa mesma caneta da Bic Rosa e tentei fazer aquela área da bochecha que é um pouco mais rosada. E saiu o que saiu, né? Porque eu não tinha o controle da mão, do peso da mão. Hoje eu já tenho. Mas ainda preciso treinar mais. Tá? E como eu já falei, vou reforçar também aqui a questão da cobertura. Quais são os materiais que cobrem, que eu sei que cobrem a esferográfica? Como eu falei, a tinta. E algumas canetas gel com glitter, como é o caso da prata, né? Aqui nesse desenho da Kenga, eu fiz uns pontinhos para... Nem sei por que, né? Porque não aparece muito na imagem. Mas eu fiz como se fosse um detalhe aí. Contra a luz dá para ver, né? Em algumas áreas eu fiz os pontinhos com uma caneta prata, glitter. Então, essas canetas pratas e douradas, elas também cobrem as esferográficas. E na verdade elas cobrem outros materiais também, né? É só fazer o teste. Então, é isso, gente. Eu fiz umas anotações aqui no meu caderninho, para que eu pudesse compartilhar com vocês aí as vantagens e as desvantagens. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Tá? Eu estou ensinando aí a fazer esse colorido aqui, que é da Simone. Tá? Esse colorido aqui que é da Simone. Já fiz... Já ensinei um pouquinho do vídeo da asa. Eu estou ensinando como fazer esse cabelo aqui, com essas áreas de luz, que não são... São brilhos brancos, né? São brilhos mais para o castanho. Que foi da mesma forma como eu fiz o cabelo da Sebastiano. Então, se você tiver curiosidade, ou vontade de aprender a usar, é só acompanhar os vídeos. Tá? Eu não vou ensinar como fazer tudo, até porque eu não sei se as pessoas vão querer acompanhar. A medida que eu for percebendo que a pessoa está querendo acompanhar, aí, de repente, eu posso até filmar as outras partes desse colorido aqui. Mas, isso vai depender também da vontade das pessoas. Porque também não adianta eu ficar fazendo o vídeo sem... Sem ter quem queira aprender, né? Posso também estar focando em outras coisas, em outros vídeos que eu quero também divulgar aí, de coisas que eu venho aprendendo. E se eu perceber que as pessoas não estão tirando proveito disso, né? Eu vou mudar o foco dos vídeos, tá? Aí, eu vou colorir isso aqui para completar, né? Porque eu gosto de colorir essas anjos e em algum momento, depois, eu posto o resultado final. Ou no meu Instagram, que você já sabe que é esse aqui. Belém Breno, né? Ou no meu Facebook mesmo, tá? Mas, normalmente, eu posto lá. Mas, meus coloridos ficam todos lá no meu Instagram mesmo. Tá certo? Então, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Fiquem à vontade para perguntar. Posso demorar para responder, mas eu sempre respondo, tá? E, também, esse aqui, se ficar bom, eu posto depois. Eu não gostei de ter feito no sulfite, mas, enfim, vou tentar ver se eu consigo terminar. Já aparecem mais áreas meio amassadas aqui, né? Na folha. Mas, eu espero que eu possa contribuir sempre aí com o que eu venho aprendendo, tá bom? Um abraço, um beijo e até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.